E como você faz com monetização? Porque você trabalha com conteúdo de música, né? As vezes, é, pois é, é difícil, cara, é difícil. Quando a gente coloca qualquer coisa de música, sempre dá problema, tem que cortar. Aí eu corto, eu mudo o lugar, bota blur na imagem, dependendo do conteúdo, tem que botar blur na imagem. Inverter? Inverter, mexer, bota pra lá, mexe pra cá, eu tenho que falar mais, porque o espaço... Tem várias coisas muito curiosas no YouTube. Você vai aprendendo só a fazer? As vezes acontece assim, ó, você tem uma música desse lado, tá? Eu vou botar assim, a linha do tempo, o melhor daqui pra cá, né? A linha do tempo. Tá aqui a linha do tempo do vídeo, você tá editando. Aí aqui tem um pedaço que tem uma música. Aí eu falo isso aqui. Aí aqui tem outro pedaço de música. As vezes, o aviso de direito autoral, ele pega daqui até aqui e bota a minha voz no meio. Ou seja, a minha parte falando virou o direito autoral dos outros. Você tá entendendo? É, loucura. Aí, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o espaço que eu falo. Pra esse pedaço ficar mais distante desse e eu não ter esse problema. Entendeu? Então tem vários detalhes e a gente nunca sabe qual é o tamanho que tem que usar. Se você pode usar um minuto. Não tem regra? Não tem, não tem. Se você pode usar três segundos. Não tem, por exemplo, se você pode... Aqui, ó. Eu botar uma tela desse tamanho aqui, tá vendo? Não tem lugar que diz... Ah, se você usar 30% da tela com o material de um... Vamos botar assim, num filme. Que você tá fazendo um review de um filme. Não tem lugar que diz que se você botar 30% ou se você botar, sei lá, desse tamaninho, não diz em lugar nenhum que esse tamaninho pode, que esse não pode. O que se fala do fair use, né, do uso justo, uso... Fair use, uso justo, uso aceitável também, é outro termo que se usa. É que você pode usar pequenos trechos, mas não diz qual é o tamanho e nem em quanto tempo é. Então a gente tá sempre... Eu tô sempre caçando isso, cara. E vou te falar, eu tenho feito isso há tanto tempo que eu já tô começando a ficar de saco cheio. É. Entendeu? Eu fiz até uma proposta. Que muda também, né? Muda. Então, assim, já aconteceu contigo de receber aviso de direito autoral? E depois de muito tempo até. Passou um tempo e depois muda alguma coisa. Agora você imagina, a gente tá aqui conversando. O podcast é seu. A gente tá aqui conversando. Aí eu pego o violão e canto uma música de qualquer artista, aleatório. Cantei, de uma pessoa conhecida. Aí toda a nossa conversa de duas horas... Não vale nada. Vai dividir a monetização. Vai toda pra lá. Ou você vai receber uma monetização compartilhada que não é compartilhada de verdade. Ela é compartilhada assim. Não é metade e metade. Ah, não. É por isso que eu tenho falado muito disso, cara. Não é metade e metade. O que acontece? Se você tem desse lado aqui 12 empresas, várias empresas envolvidas com direito autoral, você vai entrar nesse bolo. Já aconteceu de eu receber 4 centavos por um vídeo. Ah, não é meia-meio? Não. A monetização compartilhada não é assim. Eu luto para que seja meia-meio. Eu falo com as pessoas porque o ideal seria assim. Olha só como ia ser legal. Você pega o... Eu pego o vídeo que eu vou usar pra fazer um react da Madonna. Tá. Eu pego o vídeo e eu falo, vou fazer o react da Madonna. Eu escrevo ali na descrição o react da Madonna e boto o link do vídeo. Na descrição ou em qualquer outro lugar dentro do YouTube. Coloco ali, talvez, numa janela específica. Ou seja, o YouTube já sabe que é um vídeo com direito autoral. Automaticamente, sabendo que tem um direito autoral, ele já me dá meio a meio. Entendeu? Se fosse assim, me dá 50... E proporcional ao tamanho do vídeo também, né? Não, é 50% do vídeo. 50%. Você tá usando aquela... Mas, assim, às vezes o vídeo inteiro é você falando e você usa 20 segundos de alguma coisa. Só que vai ganhar pelo vídeo inteiro, né? Sim, é assim. Mas, no caso, por exemplo, como eu faço o vídeo usando a música inteira... É, pra você é diferente. Que eu paro, falo, mostro, faço tutorial de voz, aula de canto e tudo mais. Quando a gente faz assim, você não precisa... Se fosse assim, metade... 50% vai pro dono do canal e 50% fica pra as gravadoras, editoras e selos. Se fosse dessa forma, eu não ia nem cortar o vídeo. É. Eu ia fazer o vídeo inteiro sabendo que eu ia receber direito autoral e que eu ia receber metade daquilo ali tá resolvido. Ia ficar mais fácil pra editar. Eu ia fazer um vídeo muito mais dinâmico, porque eu ia poder falar enquanto a pessoa tá cantando, em vez de ficar cortando aquela coisa de corta, passa pra lá, bota blur, não sei o que, o vídeo vai ficando todo sujo, todo ferrado, todo costurado. Se eu fazia o vídeo inteiro, eu poderia perfeitamente... Aliás, eu fazia isso... Inclusive, eu levei um strike da Globo por causa disso. Por que você fez? Ah, tá. Que era isso aqui. As pessoas me pediam, em vez de você cortar o vídeo, por que você não faz a pessoa cantando inteiro e comenta tudo depois? Eu fiz exatamente isso, tomei um strike, cara. Putz. Foi o primeiro strike que eu tomei. O que era o conteúdo da Globo? Era do The Voice. O The Voice de 2017. E aí o canal fica cagado, né? Fica, cara. Não, e eu corri o risco, pra você ter ideia. Mas são três que caem o canal. São três, só que eu tinha muito conteúdo de outros... Não era da Globo só, mas muita coisa de vários lugares diferentes. Então, até aquele momento, eu fazia exatamente aquilo que eu te falei. Eu botava a telinha pequenininha, porque eu achava que não ia dar problema. Fazia o vídeo e realmente não dava... Eu não botava uma tela, uma sobretela na minha edição. Eu botava um monitor do lado. Eu botava uma televisão do lado, pequenininha, justamente pra não caracterizar que eu estava pirateando aquele conteúdo. E eu achei que isso ia ser possível. Eu recebi um strike manual. Alguém assistiu o vídeo e me deu o strike. Como eu tinha muito conteúdo de show, de show do YouTube, tinha um monte de coisa. Na hora que eu recebi o strike da Globo, começou a pipocar. Não strike, mas aviso de direito autoral assim, um atrás do outro. Porque o meu canal ficou fragilizado. E aí, cara, eu tive que tirar mais de 400 vídeos do meu canal. Tirar ou privar? Tirar. Não adianta privar, né? Eu deletei. Puta, que dó, cara. Mais de 40 milhões de visualizações. Meu. Agora, o que mais me doeu, cara, foi perder os comentários. É. Porque assim, o meu canal, ele começou a dar certo só lá em 2016. Eu vinha com ele já de muito antes. E ele começou a dar certo por um motivo bem específico. Eu dava aula de canto já. E já fazia vídeo. E fazia bem, cara. Fazia um vídeo legal, aula boa, bem filmado, com um bom microfone. Tudo bom. E as pessoas falavam, Márcio, o teu canal é ótimo. A sua aula é muito boa. Eu não entendo como é que você não cresce. Eu não entendo como é que você não tem muito inscrito. Na época, eu tinha uns 20 mil inscritos. Você não tem muito inscrito. Você não tem muita visualização. As pessoas escreveu pra mim. Eu não entendo como é que o seu canal não cresce. E hoje eu entendo. Faltava eu misturar a aula de canto com o entretenimento. Que foi o que eu fiz em 2016. Você virou a chave. Foi ali que eu virei a chave. Mas por quê? Por causa dos comentários ou porque era um passo meio... Não, aconteceu. Aconteceu. Porque até então eu explicava pras pessoas... Por exemplo, como é que você vai explicar o que é uma desafinação de voz sem mostrar? É. Então até então eu falava... Como você fazia antes? Pois é. Eu explicava, eu falava, eu demonstrava e tudo mais. Mas eu precisava de uma pessoa fazendo. Ah. Porque isso era o que eu fazia na minha escola de música no Brasil. Eu fazia isso com meus alunos. Eu dava aula particular. Você passava um... Eu botava o vídeo do YouTube e falava... Tá vendo isso aqui? Ó, essa nota tá desafinada. Tá percebendo? Isso ajudava muito os alunos. E referências boas também. Olha como essa voz é afinada. Olha como é que ele coloca essa nota nesse lugar. Tenta colocar na próxima aula. Vamos tentar fazer isso aqui igual. Tentar colocar essa nota aqui relaxada. Olha como ele canta sem fazer esforço. Eu botava vídeos do YouTube no meu estúdio e mostrava para o meu aluno particular. Para vários alunos meus, alunos e alunas. Mostrava assim de forma particular. Então o YouTube virou uma extensão da minha aula de canto particular. Só que eu fazia aquilo para todo mundo. Quando eu mostrei... Antes eu falava, afinação é isso, cantar é isso, a nota dó é assim, a nota ré é assim. Quando eu peguei uma pessoa cantando e botei no canal e falei, é isso aqui. Aí o canal fez assim, ó. É. Quando eu comecei a mostrar pessoas desafinando, para elas entenderem que aquilo é desafinar, aquilo ali é desafinar, porque muita gente não sabe, não percebe. Eu não percebo, cara. Eu sou desse tipo de coisa. Eu não consigo perceber. Claro, só se for uma coisa muito absurda, mas eu não consigo falar, ó, você viu aqui, saiu do Tom. Cara, não sei. Tom? Que Tom? É. Quem é Tom? Exato. Tom e Jerry, não sei. Mas isso, cara, isso você exercita. É treinado? Com certeza. Mesmo para mim? Com certeza. Você não usa, você exercita, cara. Não é uma coisa que eu nasci assim e meu ouvido não... Não, não, não. É treino mesmo? É treino, é treino. Porque, por exemplo, para você, você manja de desenho ou não? Você viu o desenho? Cadê? 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 Mostra o azulejo que eu fiz. Ah, meu Deus. Olha isso aí. Vê se eu manjo de desenho. Aqui, ó. Ixi, nem dá para ver direito aqui, mas é um boneco de pauzinho. Botei o negócio azul. Cadê a câmera? Está aqui? Não. É esse aqui. Ah, esse aqui? É. Não dá para ver, né? Não dá para ver. Não dá para ver.